Fala aí galera, tudo bom? Mais um vídeo aqui com vocês, com o Fred e a Rebeca Bione, a nossa famosa tia Rebeca. Se você não assistiu, eu te encorajo a parar agora e procurar o vídeo que eles contam sobre o namoro deles. Mas hoje nós vamos conversar sobre o noivado. Então vamos lá, a gente parou no último vídeo sobre o relacionamento deles, quando estava chegando a hora do noivado, a gente queria saber como é que foi essa coisa do noivado, que é uma data também importante, que marca a transição de um simples namoro para uma coisa mais séria. Então no caso de vocês, como é que foi isso? É, foi assim, como foi? Foi bem sério, né? Foi, foi. Foi a Hollywoodia. É, eu falei pra ele assim, olha, eu tô namorando pra casar. Ah, então não foi dele, né? Então começou de você. Começou de mim. Eu tô namorando pra casar. Ele, tá bom. É, tá bom. Eu falei, então tá. Ele falou assim, então a gente vai casar. Então tá bom. Foi desse jeito. Esse foi o pedido de casamento. Só que eu não sei se você estava de olhado, não. Não, não, não. Não estava. Estava sentado na escada, trocando ideia. Faltou isso daí. Tomando chocolate quente, é um cadavão. Que que eu vou fazer da minha vida. Toma esse anel, toma o meu cadavão. Essa menina que, 16 anos de idade? Exatamente. Meu Deus. Determinada. Mas você vê a importância, né? Mais uma vez tem que ressaltar. É, às vezes a pessoa, ela tem que saber o que ela quer. É, ela tem que saber o que ela quer. Entendeu? Às vezes tem gente entrando em relacionamento, muito assim, ah, vamos ver o que vai dar. Ver o que vai dar. Ah, vamos ver no que que dá. E, às vezes, muito bem sem saber o que ela quer da sua própria vida. Às vezes tem gente entrando em relacionamento esperando muito do outro, sem saber o que ela quer. Eu lembro quando a gente começou a namorar, eu falava muito com a Daniela, eu procuro uma esposa que possa ser uma esposa de pastor. Alguém que tenha condições. Que tenha, tadinha. Ela com 15, 16 anos. Não sabia nem o que que era isso. Eu quero, eu sei, eu amo você. Eu acredito. Mas, assim, eu tô querendo só ressaltar o importante de você saber o que você quer, deixar isso claro no relacionamento, isso ser conversado, pra depois não ter surpresas, né? Lá na frente. Verdade, verdade. É, quando eu era mais nova, eu falava, mais nova, assim, né? Era novinha, pra gente olhar a cara de criança da Rebeca. Aí eu falava assim, eu tinha uns 11 anos, eu falava assim, eu quero casar cedo, eu quero ter meus filhos logo. Logo que eu casar, eu quero ter filhos. Tá bem. Então, aproveitar esse gancho, quantos filhos vocês têm? Três. Três. Quantos anos? 16, 13 e 6. Nossa. E, assim, é porque a gente acabou conversando um pouquinho antes. E o período do namoro, do noivado, ele é um período em que a gente começa a conversar sobre coisas sérias do casamento. E vocês compartilharam ali com a gente sobre assuntos que vocês compartilharam no casamento com filhos. E como é que foi conversar sobre isso, ainda no noivado, mas já conversar sobre o futuro de vocês, sobre o casamento de vocês? Sobre se cada um, se os dois criam filhos? Quantos filhos? Como é que foi isso? Ele não falava muito. Dá pra perceber. Eu acho que esse não era o meu sonho, não. Mas você chegou a falar, tipo, eu não quero filho? Ou falava, ou deixava quieto? Não, acho que eu não falava nada, não. Ele não falava muito. Eu falava, né, que queria ter três filhos. Eu falava assim, eu queria ter três filhos. E eu falava assim, e outra coisa, casar, quando a gente casar eu quero ter filho logo. Decidi dessa Rebeca. Então, sete meses de casado, aí eu engravidei da Sara. Então, ainda no tema do noivado, como é que foi a hora do casório? Chegou, vamos casar, vamos agendar. Vocês casaram na igreja, casaram no salão? Quem que decidiu o quê? A cor das coisas? Como é que ia fazer? Quem pagou o pio? A gente casou na igreja, né? Mas assim, na época a gente quase não tinha dinheiro, né? Então, assim, foi tudo muito contado. Eu lembro que a gente foi pra vários lugares procurar pano. Então, a minha mãe que fez a decoração. Então, a gente não teve decoradora, nada disso. Então, foi assim, bem chuto, né? Então, gente, a gente já perguntou como é que foi o noivado, como é que foi o pedido, como é que foi a preparação. Quem pagou a conta? Mas agora eu gostaria de perguntar a vocês uma dica que você gostaria de deixar pras pessoas que estão assistindo, os jovens que estão nessa tensão de se preparar pro casamento, das decisões que estão tomando, das conversas para o futuro. O que vocês gostariam de deixar? Uma dica pra vocês que vocês gostariam de deixar. Primeiro, eu gostaria de falar que, na verdade, assim, pra procurar uma pessoa pra casar, né? Nunca desfaz de uma pessoa porque não tem dinheiro. Eu tenho horror, pobre! Porque, na verdade, a gente não tinha nada. Nem eu e nem ele. Então, se fosse pra olhar isso, a gente não teria casado, né? Então, assim, porque hoje em dia a gente vê muita gente que olha o status, o que a pessoa é, se ela tem diploma, se não tem. Então, nenhum dos dois a gente tinha. Então, a gente não olhou isso, né? Então, isso é bom deixar claro, né? Assim, nunca olha a aparência em questão de se tem dinheiro ou não. É isso, então, gente. Como a Rebeca falou, cuidado com o tipo de seleção que você tá fazendo pra escolher com quem você vai casar. Se for só dinheiro, você pode errar feio, né? Em escolher uma pessoa que não tem recurso e acabar, às vezes, abrindo mão de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que tem caráter, de uma pessoa que tem boa índole, que tem responsabilidade, que vai cuidar de você. Então, dinheiro é muito importante no relacionamento, mas não é tudo. Então, cuidado da forma que você toma essa decisão, tá bom? Então, nós vamos continuar no próximo vídeo sobre o casamento deles e a gente encerra esse assunto no próximo vídeo, tá bom, gente? Forte abraço, te vejo daqui a pouco. Tchau. Foi meio apertado, né? Eu lembro que o total, não lembro exatamente, foi 19 mil, 20 mil? Não, não lembro, não. Quanto é esse negócio? Eu já vou olhar pra você. Mas que bom é o negócio. Você tá só, não lembro. Eu vou ficar quieto. Quem dera a gente tinha tantinho. Acho que a gente deve ter caçado uns 7 mil dólares. Não, não, só isso? Só isso? Meu Deus do céu. O Fred tá viajando. Fique calmo, vai dar tudo certo. Caso não. Tem que montar isso. É a luta, é a luta. É a prova. Brincadeira, brincadeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma